Boa tarde pessoal, eu sou o Delis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Iraiatuba e novamente estamos, eu e o Adriano aqui, apresentar mais um imóvel no Terras de Itaici, Adriano. É isso aí pessoal, chácara novinha, acabou de ficar pronta, um imóvel muito grande com 316 de área construída e mil de terreno. Vou mostrar aqui para o pessoal a fachada e a disposição que a gente tem aqui na frente. Olha que fachada bacana, todo o detalhe aqui imitando um ripado, né Adriano? Sim, é uma cerâmica que imita ripado, essa fachada está bem bonita com essa pedra de vidro. Exato, aqui na frente ele deixou espaço aqui para um jardim, né? E aqui nós temos as entradas corredores laterais, tanto desse lado quanto do lado de lá também, a gente tem corredor lateral no imóvel. Aqui a garagem coberta para dois carros, mas aí cabem mais dois aqui tranquilamente na parte descoberta, né Adriano? Sim, são quatro vagas grandes, tá? Então cabem carros grandes aqui. Exato, além do corredor lateral, a gente tem aqui essa entrada pela garagem, né? Para o acesso nos fundos do imóvel. As esquadrilhas aqui, tudo em preto fosco, a porta aqui também em pivotante, né? Toda a iluminação aqui em LED, tem as iluminações aqui, toda a iluminação também aqui da garagem. Vamos entrar lá, Adriano? Vamos lá, bora lá. Uma porta aqui em pivotante, esquadrilha também, preto fosco, fechadura eletrônica. Show! Top! Pé direito aqui também, né Adriano? Pé direito alto, a sala também é muito grande, vocês vão se impressionar com o tamanho de tudo nessa casa. Ela é bem grande, né? Provavelmente na fumagem, que vocês não conseguem ter muita noção, mas pessoalmente aqui, a amplitude aqui é bem bacana. Já sabe, é comprida, né? Exato. Toda integrada com a cozinha. A preparação aqui, o imóvel todo para ar-condicionado também. Aqui logo à direita, a gente tem um espaço de escritório. A gente tem um escritório aqui. O escritório ficou grande. Exato. Então dá para planejar ele aí, na necessidade de vocês. Também preparado para ar-condicionado. Então aqui a gente, também ao lado, já tem um lavabo. Isso, um lavabo que atende aqui, o pessoal que está na sala, até aqui na cozinha. Exato. Só mostrar aqui para o pessoal desse outro ângulo, o espaço que a gente tem aqui. Então, sala de TV. Aqui dá para colocar mais um espaço, uma sala íntima. Então, dá para fazer aqui também uma mesa de jantar. Então, um ambiente completamente integrado, né Adriano? É, a casa é toda integrada. Essa área, esse living aqui, ele é todo integrado entre cozinha e sala. Então, dá para planejar ele bem legal para estar mais confortável possível. O porcelanato aqui, ele colocou um porcelanato cinza acetinado, bem bacana. Olha que espaço que a gente tem aqui. É bem legal mesmo. E aqui a cozinha, ele fez aqui com a ilha, né? Já deixou um coco top, já instaladinho. Com a coifa. E essa aqui é uma casa que ela é bem fresca. Até pela altura do pé direito, é uma casa que... Exato, né? A circulação de ar e bastante iluminação. Exatamente. E aqui ao lado da cozinha, nós temos aqui a lavanderia. Com a porta ali também, o acesso com o corredor lateral que eu comentei com vocês. Ponto ali, água para a geladeira. Ela também, ponto para a máquina de lavar, água. Ali também, micro-ondas. Cozinha bem bacana, né Adriano? Ah sim, hoje em dia é isso aqui que o pessoal busca, né? Esse tipo de integração com os ambientes, né? Exatamente. Que o pessoal está tudo junto. Então, olha o espaço que a gente tem aqui. Só fazer um design aí de interiores bem bacana. Pessoal, essa casa fica maravilhosa. Vamos entrar aqui na área íntima. Vamos lá, são três suítes. As três bem espaçosas, tá? Começar pela nossa esquerda. Vamos começar pela primeira suíte aqui. Então, olha o espaço que a gente tem aqui dessa primeira suíte. Então, aqui já a nossa frente, o banheiro. Todo em tom de branco, cerâmicas até o terra, todas acetinadas. Ali ele colocou um detalhe no 3D, ali na área molhada. Todo fogo rebaixado. Então, se quiser trocar a iluminação, dá para trocar, né Adriano? Dá, dá, dá para ter diversas possibilidades. Exato. E olha aqui a disposição, então. A gente tem dessa primeira suíte. Então, aqui o espaço para cortineiro também. Realmente, ela é muito grande. É, ela é grande. Vocês precisam acharem a ter noção, mas... Nossa, tem que ter um espaço gigantesco. Exato. Se eu tentar mostrar aqui na câmera, acredito que não vai dar para ter noção, né? Mas, olha, os pontos aqui para a internet, cabeamento de TV, tudo já passado aqui. Está tudo no jeito, viu? Vamos aqui agora mostrar para vocês essa segunda suíte e essa é a disposição. Aqui, logo na frente a gente já tem aqui o banheiro. Ele mudou, né? O acabamento ali da área molhada ali do banho. Deixa eu só mostrar aqui para vocês dessa posição. Também tudo preparado ali para o ar condicionado, né? Ali para os criados mudo, os passos para o cortineiro. Cabeamento também ali para TV, pontos de TV, internet. Um dormitório bem bacana, né? A parte interna aqui ele deixou as portas em tom de branco, né? Sim, combina com toda a pintura da casa. Exatamente. E aqui agora o último dormitório. E olha o espaço que a gente tem nesse dormitório. Esse aqui também bem grande, né, Adriano? Não, grande. Não tem nenhum padrão dos outros quartos. É bem espaçoso. É, então olha. E esse aqui a diferença é que ele tem a porta-balcão, né? Isso, esse aqui tem a porta-balcão ali virada ali para o espaço da piscina ali, né? Olha que bacana. Tudo espaço para o cortineiro também. E aqui o banheiro seguindo o mesmo padrão, azulejo até o teto. Tudo em branco. Também mudou ali o acabamento da área do banho. Mas o imóvel bem bacana. Um terreno plano, né, Adriano? Sim. Um terreno plano, ele só vai ter uma caída no fundo do terreno. Vamos lá ver. Sai por aqui, por ali. Vamos sair por aqui, pessoal. Vou voltar aqui nessa área principal. Olha que espaço grande que a gente tem aqui. Vamos sair aqui pela porta-balcão. A gente tem duas portas-balcão, né? Uma aqui e uma ali. Então, vai da necessidade de abertura aí para os dois lados. Saindo aqui na área da piscina, a gente tem ali a churrasqueira. A pia ali já com a parte dos armários. E aqui tem a opção, se vocês quiserem fechar e climatizar, dá para fechar aqui com o vidro. Ponto para o ar-condicionado ali e o ponto para a TV. Porta-balcão ali da última suíte. É, se reparar aqui na esquerda também tem um lavabo aqui para atender o pessoal aqui da piscina. Deixa eu mostrar aqui o que o Adriano até comentou com a gente. Então, aqui tem esse lavabo. Lavabo, perdão, né, Adriano? É um banheiro mesmo, né? Banheiro. Já está ali, então, só instalar ali. E até esse está bem acabado. Exatamente, muito bem acabado. E aqui a gente tem um pezinho de jabuticaba. Bem aqui na frente aqui para deixar bem refrescante aqui. Está fazendo uma sombrinha aqui na churrasqueira. Olha que bacana que ficou. Então, ele está bem empodadinho aí, está bem bonitinho. Bem ao lado aqui. Olha que bacana que ficou. E a piscina, né, Adriano? É, a piscina é de alvenaria. Ela tem essa prainha aqui, tem os bicos de hidromassagem. E ela tem um tamanho diferenciado. Mantendo o mesmo padrão da casa. É uma piscina grande. É, não sei se vocês conseguem ver. A prainha vai até ali, ó. E olha que top. E aqui a gente tem o fundo do terreno, né? Como o Adriano comentou. Vamos entrar aqui embaixo da árvore. E aqui só tem um pouquinho de caída, né? Ali ao fundo. Mas olha que espaço legal que a gente tem aqui, né, Adriano? Embaixo da árvore aqui. Olha que top. Tem bastante árvore aqui no fundo do terreno. Se você quiser modificar também, né, Adriano? É. Plantar mais alguma coisa. É, um espaço aí que você pode... Dá pra fazer uma hortinha ali. Dá pra fazer sim, tranquilo. Dá pra colocar mais pedra na piscina ao redor. Exatamente, né? É um imóvel bem bacana. Aqui no Terras de Itaici. Na cidade de Indaiatuba. E pra negociar esse imóvel, Adriano? Só entrar em contato aí? Isso, só entrar em contato conosco. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem que vamos responder pra vocês. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Solta aí pra gente o que vocês acharam desse imóvel. Se inscreva no canal, deixa seu like. E é isso, pessoal. Mas caso tenha faltado alguma coisa, descrição aqui no vídeo abaixo, vocês encontram todas as informações. Fechou? Fechou. Não percam essa oportunidade. Casa muito bacana, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu.